Piscina do Rafinha, a gente vai brincar de tubarão e a gente vai começar o tubarão quando a gente contar até 10 a gente vai tentar matar o Rafinha, brincadeira Deita aí Rafinha, se prepara, deixa eu contar, 10, 9, 8, não pera aí, de 10 até 0, de 1 ou de 1 até 10? Tá filmando! 1, 4, 3, 2, 1, 0 Não entendi É tubarão aí, eu tenho que tentar pegar ele, entendeu? Bora entender, né? Sim Tu viu o jeito que eu fui? E aí, viu o jeito? Vai mergulhar de novo? Não, agora não Dá tchau Agora, a gente vai tentar pegar o Rafinha A gente vai tentar pegar o Rafinha A gente vai tentar pegar o nosso golpe, se a gente fosse um tubarão, deita Rápido, por favor, que eu quero mergulhar A gente ia rodar, tomando o barco Aí a gente, a pessoa ia estar dormindo A gente ia, tipo, vir aqui, ela tá aqui no meio do mar Aí a gente mergulha Com a nossa cabeça, a gente faz isso E é assim que se mata o peito Se mata uma pessoa Só que você tem que ser que parar É, e se tu fizer É, uma trollagem Tu bota uma piscina na cama de um amigo E ela é retângula Aí tu bota o cobertor dele por cima Aí ele deita Aí ele cai na piscina Não é, mostra aí Assim, ó Ó, aqui é a piscina Diz que eu tava fora Aqui é a piscina Aí tivesse um cobertor Aí a piscina tivesse com a madeira em volta Aí pensa que é a cama Aí ele vai deitar Aí ele só afunda na piscina Hum Posso mergulhar? Pode, deixa eu segurar aí Tchau, galera Deixa eu segurar Bora da piscina Quer? Segura aí Um, dois, três Aí você mergulha e volta rapidamente Esse é o mergulho do sábado à tarde Hoje Nove De janeiro Dois mil e vinte e um Três Dois Tchau Peraí, peraí Peraí que a gente tá contando o Isaac Aquele tempo que ele tá me acudendo Peraí, peraí Tô indo Cuidado, cuidado com o telefone É isso aí galera É isso aí galera Século vinte e um ano dois mil e vinte e um Agora a gente vai continuar nossa brincadeira de tubarão Tchau pra vocês Esse vídeo é para apresentar a nossa piscina nova que a mãe do Rafael Tchau E estamos inaugurando É Dê o seu joinha se você gostou Tchau 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 Tchau